Presidente, inclusive parabenizando aqui o deputado Rodrigo Pacheco pela excelente votação que teve para senador no estado de Minas Gerais. Eu queria aproveitar essa oportunidade porque todos nós fomos muito cobrados com relação à questão do crescimento da violência no nosso país e da necessidade de respostas para agilizar exatamente o processo de código penal. Na medida em que o nosso código precisa ser atualizado, precisa ser contemporâneo para garantir inclusive que nós não tenhamos no país como perdura até hoje uma justiça seletiva que a gente garanta a formalidade do processo e com isso a gente possa ter de forma democrática a garantia do estado democrático de direito. E no momento em que a bandeira cresceu tanto que até elegemos um presidente da república comprometido com a bandeira da segurança pública e foi inclusive uma das prioridades do seu discurso em Passapurca trazer a pacificação da família brasileira mais do que o gente necessário que nós inclusive aproveitemos agora esses momentos finais dessa legislatura para concluir dando uma grande contribuição exatamente para a sociedade brasileira na busca exatamente de diminuir a criminalidade e a violência. E isso se dará concretamente com a votação do Código de Processo Penal. Então amanhã às duas e meia nós já estamos com a comissão formada, será apresentado o relatório do nosso deputado João Campos que é o substitutivo ao projeto que foi aprovado no Senado, inclusive com a colaboração de diversos deputados que participaram ativamente da comissão especial e nós queremos exatamente garantir essa votação para até o final de novembro trazer a plenário e concluímos exatamente como diz no Nordeste com chave de ouro a maior contribuição que essa legislatura poderá dar para a segurança pública do nosso país que é o novo Código de Processo Penal. Então conclamo a todos os deputados que participam da comissão especial para que amanhã possam exatamente garantir, inclusive ajudando o novo governo com uma nova legislação, uma legislação atual, uma legislação que dê celeridade ao processo e que a gente acabe com a impunidade que se dá exatamente pelos embargos de gaveta, pela fragilidade com que tem o nosso atual Código de Processo Penal que não julga, que não pune os vereadores, aqueles que fazem a violência crescer e a criminalidade se transformando num grande negócio num país como o Brasil. A resposta do Legislativo é o novo Código de Processo Penal e aqui convoca todos os membros da comissão especial para amanhã às 14h30 a gente iniciar a votação do substitutivo do deputado, de autoria do deputado João Campos. Muito obrigado, senhor presidente.